Boa noite pra você ligado no Premiere em todo o Brasil! Estamos em grande clássico do futebol brasileiro. Logo mais, Corinthians e Galo vão medir força na 17ª rodada do campeonato. Times que são vizinhos na tabela de classificação, os dois dentro do G6, valendo e valendo muito. Não bastasse a grandeza, o peso de dois multicampeões do Brasil, da América, temos aqui um confronto direto no Brasileirão 2019. Promessa de jogo exclusivo no Premiere em todo o Brasil. Vamos na sete, apita o mar, metropola a Ronaldo! Atrás, Vinícius abriu bem, Cazares dominou, condição boa, bateu! Pedrinho vem pra tabela, Vagnerlova devolveu, Pedrinho ajeitou, bateu! Travado, assobra, Cleisson! Tem um toque de mão, tem um toque de mão! Frente a frente com o Igor, toca no meio, Vagnerlova e driblou o Hever! Com uma tranquilidade, ele parecia um... Vai se afastando, Vital tenta o ângulo pro chute, conseguiu, bateu! Bateu pra fora! Ele balançou, achou espaço, bateu pra fora! Já tá na grande área, viu? Fábio Santos tocou atrás, Vinícius linda jogada pro Thiara, tentou a finta, volta pro Vinícius, sumiu a bandeira! Já não vale o ataque do Atlético. Escanteio! Forte, segunda trave, Cleiton pegou, largou... Pedrinho cavou na área, olha o Gil tirando onda no ataque pro nove! Felizinho vai sobrar, Fagner e Fábio Santos! Fagner cruzou, Hever! Thiara, Thiara cruzou, segunda trave, Ricardo! Cácio! Defesaça do Cácio! Vital balançou, tirou o Elias, Vital bateu, espalma, Cleiton! Revertida, tá viva ainda na entrada na área, de cabeça Elias afasta, os goleiros vão trabalhando... É pra ele, o arco e a flecha, Cazares pro Ricardo Oliveira, bateu, pra fora! Limpou, tocou, bom passe, a batida vem de fora, em reclamação de pênalti! Patrick vê o Cazares do outro lado, atravessou o Cazares, furou! Vital abre os braços, pede a ultrapassagem, Avelar obedece, cruzamento na boca! Jair, boa bola pro Cazares, Fagner marca, Cazares bate, Cazares... Fagner de cabeça antes do Ricardo Oliveira, caiu no Cazares, ele chuta bem, Cazares... Livre, o Ralf vem em cima dele, boa bola pro Vinícius, dominou, bateu, Cássio! O Manuel na grande área, o Avelar também, ela vem aberta, subiu, Gil! Tô aqui, do lado... Que boa bola do Patrick pro Cazares, atravessou o Ricardo, por baixo, o Manuel salva! Ricardinho tá no caminho! Patrick e Thiago... Vamos ver agora, de novo, primeira trave, é no toque contra! Quase gol do Wagner 9, o Cazares pegou! Desespera, o Petrinho levanta a cabeça, toca pro Wagner 9, sai o goleiro 9, bateu! Cleiton! Pode bater com a canhota, veio o Ricardo, autorizado, bateu, Cazares... Mácio Spalman, sobre o travessão da... De direita, bateu, Vital, ajeita de cabeça 9, no peito, ele vai pro chão! A torcida quer pênalti, o árbitro diz, nananina, não vamos pro jogo! Olha só! Corinthians rouba, ganha, Pedrinho tomou o carrinho por trás! Escartou pra Elias! Elias mata o contra-golpe do Corinthians, o Pedrinho ia pra dentro! Vital, da ponta pelo meio, Vital, limpou, bateu, Spalma, Cleiton! Defesaça do Cleiton! Chutaço do Vital, de novo! Vítios, Vital, rolou, Pedrinho invadiu, limpou pra fora! Caiu no pé direito, que não é o preferido, ele tropeçou basicamente na mão! Gustavo chega, cruza, Vital, pra fora! Vitão agradece, dá pro Gustavo, o gol tá perto, bateu! Gol! Gol! Do Corinthians! Do Aniversário! Perrada, Vitão agradece, dá pro Gustavo, o gol tá perto, bateu! Gol! Gol! Do Aniversário! Toríntios! Do Aniversário!